A APAI de Santa Inês foi fundada em 15 de abril de 1992, com o objetivo de proporcionar às pessoas com deficiência, em específico as de baixa renda, o acesso à pré-escola. Hoje, com 23 anos de funcionamento, a instituição é alvo de credibilidade. A gente define como uma escola, uma instituição que vem buscando cada dia mais os valores da criança, da pessoa com deficiência. Porque no nosso município você sabe que existe a carência muito grande. E a nossa escola, nós temos parceria, a gente vem buscando cada dia mais o melhor para as nossas crianças. A diretora da APAI em Santa Inês, Luciete Saraiva, está à frente da instituição há 14 anos e ressalta que as dificuldades apresentadas ao longo dos anos nunca foram obstáculos para impedir a sua dedicação. O trabalho que a gente desenvolve aqui dentro da instituição, cada um se encaixa no seu perfil, na questão, nós temos crianças aqui que não andam, nós tínhamos crianças aqui na instituição que não falavam, mas com tratamento, com fonoaudiólogos, nós tínhamos aqui antes, e com fisioterapia, aprenderam a andar e a falar. E eles, na escola, eles estão conseguindo, né, aprender a ler, escrever. E é um trabalho que a gente vem desenvolvendo gradativamente, de acordo com a sua deficiência, porque cada um tem suas limitações. Atualmente, a APAI atende cerca de 140 alunos entre 4 e 47 anos. Com o passar dos anos, o prédio foi sendo ampliado. E hoje conta com seis salas de aula, refeitório amplo, cozinha, banheiros adaptados, dois consultórios, sala de fisioterapia e um pátio, onde são realizados diversos eventos durante todo o ano. A gente mudou muita coisa aqui na instituição, graças a Deus, ao apoio da sociedade, dos empresários que nós temos, as parcerias que a gente também já teve com o governo do estado. E a gente já ampliou bastante a estrutura do prédio, né. Hoje nós estamos com um prédio bem adequado para que a gente possa estar servindo essas crianças como uma escola de qualidade. Mesmo assim, esses meninos e meninas ainda sofrem com a discriminação. O preconceito, ele é um tabu, né, que nós tentamos quebrar essa barreira que existe, né, entre as crianças especiais com as crianças dito normais. As pessoas frisam muito que nós trabalhamos com doido. Nós não trabalhamos com criança deficiente mental, nós trabalhamos com criança com retardo mental, com dificuldade no aprendizado. O trabalho realizado na educação especial é regado de dedicação, compreensão e humanidade. É também um trabalho de inclusão e vai muito além de uma simples obrigação. A cada dia a gente aprende, né, a lidar com ele, observa que eles têm os mesmos sentimentos que nós, né, temos. Observa que eles têm a força de vontade de crescer, de ser alguém. A educação especial, como o nome diz, é especial, né. E é um prazer trabalhar com eles, é muito bom. A educação especial, como o nome diz, é especial, né. A educação especial, como o nome diz, é especial, né. Obrigada. Obrigado.